Parece notícia velha, mas o preço do gás de cozinha subiu de novo. É o sexto reajuste em seis meses. Agora a botija de 13 quilos pode ser vendida por até 90 reais em alguns bairros aqui de Manaus. Este revendedor ainda não reajustou o preço. Tem cobrado abaixo da média e tido mais prejuízos do que lucro, segundo ele. Por isso, pensa em fechar as portas. Quem está trabalhando, pagando imposto, com as obrigações em dias, está ficando para trás e só tendo prejuízo. Tendo que vender suas propriedades para pagar dívida. É o que tem acontecido com muitos revendedores. A subida dos preços diminui as vendas. E quem mantém os valores atrativos acaba gastando mais. Se manter no mercado tem sido um desafio para o Mauro. Tem que oferecer algum tipo de qualidade além do preço. Ou eu vou dar um brinde para o cliente, ou vou oferecer a rapidez na entrega. Nessa revendedora, as vendas caíram pela metade. Antes eram entregues por dia, em média, 80 botijas. Agora, não passam de 35. Dessa vez, o reajuste no preço da botija de 13 quilos foi de 8,9%. O sexto aumento em seis meses. A soma no ano chega a 68% de reajuste. Antes, a botija era vendida por no máximo R$ 52. Em março, o aumento foi de 9,8%. Em julho, o preço caiu 4,5%. Mas em agosto, subiu 6,9%. Em setembro, se manteve. Em outubro, foi para 12,9% de aumento. Em novembro, 4,5%. E em dezembro, 8,9%. A Petrobras atribui tanto aumento às cotações do produto lá fora, nos mercados internacionais. Ela diz estar gastando mais para garantir o petróleo cru. Isso vai forçar novas revendedoras fecharem. As pessoas que pagam o imposto corretamente, que mantêm os postos de trabalho abertos, essas pessoas estão sofrendo, porque tem muito revendedor que não sabe o custo dele. E o que acontece? Ele acaba não repassando os aumentos. Mas o maior prejudicado mesmo é o consumidor. Dona Francisca tem uma panificadora e usa duas botijas por mês. Agora vai mudar os planos por aqui. Eu vou ter que diminuir algumas coisas, né? Eu vou ter que investir mais no assado, no caso. Verdade, no assado mesmo, porque no frito não tem mais condições de fazer, né? E agora à tarde, houve uma confusão no Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa, na zona centro-oeste de Manaus. É lá que nós vamos ao vivo conversar com a repórter Mariana Rocha. Boa tarde, Mariana. Olá, Marcela. Muito boa tarde. É isso mesmo. Nós permanecemos aqui em frente ao Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa, que abriga menores que cometeram algum tipo de infração. Olha, sobre a confusão, o que nós sabemos aqui é que por volta das quatro horas da tarde, houve um batidão de grades. Os menores ficaram batendo nas grades para chamar a atenção da segurança. Um policial militar há pouco veio aqui em frente falar com a imprensa para informar que houve algumas reivindicações. Ainda não se sabe quais são essas reivindicações, porque elas ainda não foram divulgadas oficialmente pela Secretaria de Justiça, a Sejusc, aqui do estado do Amazonas. A gente continua aqui. Por enquanto, o clima é tranquilo. O motim, a confusão foi controlada em poucos minutos. Isso foi por volta das quatro horas da tarde. Duas viaturas da Rocam estiveram aqui no local para fazerem uma varredura. O que se sabe, por enquanto, é que não foi encontrado nenhum tipo de arma. Situação normal aqui, Marcela Rosa. Por enquanto, eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Mariana Rocha, ao vivo do Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa, na zona oeste de Manaus. Bom, no esporte, você vai conhecer agora dois para-atletas amazonenses que brilharam no Mundial de Levantamento de Peso no início do mês no México. E o objetivo da dupla já está traçado, disputar as Paralimpíadas no Japão em 2020. A modalidade exige concentração e força. Olhando assim, parece até fácil. Mas nem todo mundo domina a arte de carregar todo esse peso como eles. Lucas nasceu com má formação no fêmur, na perna direita. O estudante de 16 anos nunca tinha viajado para fora do Brasil. E logo na primeira vez levantou 100 quilos e conquistou medalha de ouro no Mundial de Levantamento de Peso, no México, na categoria Junho, até 49 quilos. Conheci pessoas de outros países e vi que tem pessoas de alto nível, da minha categoria adulta e da categoria Junho, que dá para brigar com eles lá fora. Lucas não foi o único que trouxe medalha para o Amazonas. Vitor, de 20 anos, também é para atleta. No Mundial, ficou em terceiro lugar, na categoria Junho, até 107 quilos. O bronze veio com a marca de 164 quilos. É a primeira, mas não é a última. A gente vai focar mais para ir para os outros mundiais, Copa do Mundo e, se Deus quiser, chegar lá para a Olimpíadas. E para alcançar esse resultado, o treino por aqui foi pesado. O trabalho com eles, por eles serem pessoas com deficiências, é um trabalho um pouquinho mais diferenciado. Porque nós temos que ter o cuidado e também o respeito com as alimentações deles. Mas não é porque eles serem assim que a gente deve ter que pegar leve com eles. É pesado mesmo. Mas além da medalha de ouro, Lucas também tinha o objetivo de derrotar o argentino na competição, que já havia vencido ele em um outro torneio. Dessa vez, ele conseguiu. Por isso, a vitória foi praticamente em dose dupla. O argentino veio essa questão porque no Parapan, que foi em março, ele tinha ficado em primeiro, aí eu fiquei em segundo, aí eu fiquei na cabeça, eu tenho que bater ele. Se eu ficar em segundo e ele ficar em terceiro, tá bom. Mas foi a dose dupla. Fiquei em primeiro e ficou em segundo e ainda trouxe o olho. Foi essa competitividade que conquistou os meninos e a modalidade virou uma paixão. É um esporte que eu me apaixonei por ele. Então, desde a primeira competição que eu tive, foi uma experiência boa. Então, desde aí, eu nunca perdi o foco. Há dois anos que eu estou nesse esporte e há dois anos que eu trago o resultado para o Amazonas. E os paratletas querem mais. Os dois têm o sonho de disputar a Paralimpíada de 2020 em Tóquio. Mas antes, eles vão focar na Copa de Dubai em 2018. Eu tenho um sonho agora que é participar da Copa do Mundo de Dubai, que vai ter, parece que é em janeiro e fevereiro. Aí, se eles chamarem o Júnior, eu espero que eles me chamem para me participar, para me tentar trazer mais uma medalha para o Amazonas e para o Brasil. A recepção dos campeões aqui em Manaus foi assim, só festa. E esse reconhecimento faz com que a dupla continue a construir esse sonho, buscar mais vitórias e, assim, colocar a bandeira amazonense no topo do mundo. E o Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. Até lá! E o Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. E o Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. E o Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. E o Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. E o Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. E o Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. E o Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. E o Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. E o Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. A CIDADE NO BRASIL